Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA V no canal Esse jogo que eu tô... Nossa, o Lester acabou de mandar uma mensagem falando pra gente olhar o mercado de ações, né? Mas no caso agora, não tem como a gente investir muita coisa, galera, porque a gente tá extremamente pobre, a gente só tem 7 mil de grana, né? O interessante é investir nesse mercado de ações, depois que a gente liberar mais missões do Lester, a gente vai terminar todas essas missões aqui, ó E mais pra frente no game, cara, a gente vai liberar mais missões dele Sim, quem é isso? É Ricky da Life Invader. Eu sei que você é o bro que deactivou Jay, mano Eu não tenho ideia do que você está falando, amigo O que você faz é seu negócio, mano De qualquer forma, Jay realmente tem uma cabeça grande quando as pessoas começaram a chamar ele de Deus Eu acho que você provou que ele não era um Eles reintegraram minha equipe em Burundi depois que o design foi aprofundado E agora, as minhas compras não são mais caras Desculpa sobre isso Eu preciso de trabalho, e eu pensei, talvez você poderia provar Eu quero dizer, eu sou muito inteligente para você atrapalhar, não é? Eu acho que você é Ei, me ajuda a você em contato se tudo que vem Então beleza, galera, aqui, ó Vai conhecer a Contaça que pode te ajudar, membro da equipe do... Beleza, galera, liberamos mais algumas missõezinhas ali, né? Igual eu falei pra vocês, então, quando a gente terminar as missões do Lester, mais pra frente do jogo vai aparecer umas missões secundárias do Lester Aí sim a gente já vai estar capitalizado e vai poder investir no mercado de ações E vai poder ficar muito rico com isso, galera Aí sim, dá pra ficar bilionário com isso aí Vamos assistir o videozinho de introdução da missão Tchau 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 Você só ficou comido! Olha isso! Você tem que ver com isso! Deve ser com isso. Deus me da! O que você faz isso? Nada. De fato. Porque eu sempre vi a ver maço de isso... ou só com isso... Vamos embora! O que? Vire para assistir You Linear Entertainment. Vire para assistir Forn... Vire para separar! Fala! O que é isso? Obrigado pela direção, pai. Isso significa muito. Espera. Estou só tentando te ajudar. Bem, nada diz que eu amo você, como se torne a minha TV. Nada de tudo. Desculpe. Eu só queria que pudéssemos fazer coisas juntos. Que coisas? Eu não sei. Não. Uh... Vá para camadas. Play ball. Você sabe que eu tenho grandes glândulas. Renda de bicicleta, então. Renda de bicicleta? Você quer ir de bicicleta? Ok, ok. Vamos ir de bicicleta. Uma bicicleta em uma bicicleta? Não sei, mas eu tenho apenas uma coisa para te mostrar. É uma bicicleta em uma bicicleta. Essa bicicleta está tão bem até você aparecer. Você sabe disso? Será que ela está na porta aqui da casa, mano? Não quero ir de... Não, Jimmy. Eu não vou com esse carro, não, Jimmy. Ah, velho. Vamos com ele, então. Fazer o quê, né? Cara, imagina você ter um pai igual o Michael, que você está lá jogando e tal. De repente vai lá e quebra sua televisão, velho. Imagina, mano. Que doideira. Mas vamos lá agora alugar uma bicicleta e vamos resolver esses problemas familiares, né, galera? Ou tentar resolver pelo menos, né? Vamos tentar resolver. Cara, esse jogo aqui tem os melhores diálogos. Não tem condição, galera. Eu sempre vou falar isso porque os diálogos desse jogo são sensacionais. Ah, já tem uma Lamborghini aqui, ó. Olha o Bugatti, galera. Já achei o Chiron. O Bugatti e o Veyron, né? Já achei aqui o Veyron, a réplica dele, no caso, né? Aqui do jogo. Beleza. Esse aqui é um dos carros mais rápidos do jogo, pelo menos. Quando eu sabia do jogo, quando eu zerei pela primeira vez, esse aqui era o carro mais rápido do jogo, velho. Nossa, que lenda. Realmente lenda demais, velho. Estou vivendo como um psicopata, Michael. Você percebeu isso? Ou você está tão alto na sua própria sensação de masculinidade que você acha que isso é normal? Descute seu pão, Hulk. Eu acho que ambos estarão felizes se pudermos gastar o tempo em seu veículo como possível. Deus! Você acha que eu tenho dificuldades de aprender, hein? Pegue um bom olhar no mirro, amigo. Eu não sou o que não respeita os meus queridos humanos. Não. Não, se não fosse um Spic, ou um Júboi, ou um ass-munchin-homo. Oh! Eu estava pensando que havia uma diferença entre o banter de Witty que surgiu de uma sensação de competição. Witty? Realmente? E amarrar alguém na rua? Aqui estamos, o lugar de renta de bicicleta. Ei, você! Duas bicicletas. Pegue sua escolha. Isso eu vou fazer. Se eu te derrubar até o fim do pão, você está me achando uma nova TV! Já era, Jimmy! Nossa, velho! O Michael com, sei lá, seus 40 anos destruindo o Jimmy, mano. Que vergonha! Sai da frente! Sai da frente! Nossa, esse jogo aqui é muito bonito, né mano? Quando ele foi lançado para o Play 4 e Xbox One, cara, o gráfico melhorou. Nossa! Demais! Ficou muito bonito o game. No PS3 e Xbox 360 ele já era muito bonito. Mas aqui no Play 4, Xbox One e PC, cara, quando lançou, caralho! Ficou um jogo muito bonito e mesmo com a cidade vasta do jeito que é, né mano? A Rockstar. Tem que tirar o chapéu para os caras porque eles são fodas demais, mano. Não tem nem o que falar. Os caras são muito fodas. Nossa, eu estou matando o Michael, velho! Eu estou matando o Michael, agora que eu vi que eu estava perdendo saúde já, que eu estava forçando demais. Nossa, eu quase fiquei sem vida, galera! Tá louco! Mas cadê o Jimmy, mano? Vamos agora na moral mesmo, para não morrer, né? Ih, já era, Jimmy! Vamos lá, pega uma velocidade aí, Michael. Tá fraco, hein? Vamos lá, só pegar o embalo e vamos embora. Só aproveitar o embalo. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Eu estou curioso, velho. Não tem como se fosse só isso aqui a missão. Beleza. Parece que você está comprando sua própria TV. Você sabe, isso é realmente legal, pai. Ficou bondade, bons momentos. Sim, sim, eu estou dando a minha melhor chance. Vamos, estamos com divertido, certo? Você não sabe divertido se fosse sat no seu rosto. Ah, vamos lá. Eu quero dizer, por que eu tenho que segurar sua mão durante toda essa crise de mid-life? E por que você não põe a sua cabeça em tracy? Porque tracy não compra caras que ela não consegue, E por que você não põe a sua cabeça em tracy. Tracy não se derrubou ou destruiu a minha caixa. Bem, isso é só porque ela está muito ocupada Deixando caras por caras para entrar na TV. Você não fala sobre sua irmã dessa maneira. Bem, eu desculpe, mas é verdade. Eu quero dizer, de acordo com a sua página de Invader, Ela está ficando com produtores e porno-guais dessa tarde. O que você está falando? Na verdade, tudo está acontecendo lá dentro. O que? Aquele pão que faz o seu parecer como um rosto de refugio? Você sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. Uma mulher impressionante, Desculpe-se e desculpe-se. Essa é a razão que você me trouxe aqui, não é? Você é f***. Pai, espera! Galera, olha a vida do cara. A mulher dele traiu ele pra caralho. A filha dele está fazendo filme pornô, mano. Caralho, velho. Ô, Michael, você... Você tem que... Velho, que família é essa? Mas vambora. Vamos lá pro barco agora resolver esse problema. É, dá pra mergulhar, dá pra tudo, mas eu vou nadar aqui na superfície mesmo, né? Superficialmente. Vamos lá no iate, mano. Olha o tamanho. Esse é o navio. Sem nem o iate, não, mano. Tá louco. Olha o tamanho disso, velho. Esse... Essa produtora aí tem um cachê gigantesco, hein, mano. Tá louco. Vamos chegando aqui pra ver o que vai pegar, galera. A Maria... Muito bem. Eu sou um dança. Sim. Ei, cara, gente. Whoa, whoa, whoa. Pai! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pai, você está me embarazando. Estas são meus amigos. Sim, você está embarazando a minha cara. Eles estão gravando porno aqui. Eles gravam porno em toda a cidade. Mãe jantou a nossa casa para eles na semana. O que? Sim. Você tem que matar a Padmiss. Isso foi incrível. Vamos lá. Você acha que eu vou fazer isso? Não. Não é legal, cara. O que você está fazendo? Ei! Você está com um perigo. Vamos lá. Pai, você maluco. Esses caras são sérios. Sim, mas eu também. Quem está falando sobre o meu barco? Ah, maluco. Vá lá. Agora. Eu estou a deixar você vivo. Vá! Oh, eles estão chegando! Vá para aquele alfabeto! Vá! 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 Estão pegando! Nós os vamos perder se continuar indo assim! Quem são essas pessoas? Oh, você sabe! As pessoas de TV, os celibos, as drogas de drogas... Desde quando as pessoas de drogas começam a se casar? Vamos, pai! É Los Santos! Ei, garotos, se você nos matar, você vai ser em escravo e a C-Sharp vai ser imporável! Vá! 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 Vamos! Vá! Como está nos empolgando para resolver algo? Você não pode me matar, você psíquo! Eu não tenho arma com um pouco! Não estou conseguindo fazer a linha! Entretanto, eu posso me matar a protetora! Ele está ficando livre! Ah, mas eu não tenho arma! Você está ficando livre em você, você psíquo! Eu não tenho arma aqui com o Michael. Eu não tenho arma com você, ele está fora! É só avaliar o caminho tiro! de volta, c*****s! Meu pai é o que você quer matar! Ele está na frente dessa coisa! Ei, torta-lhe! Se você nos matar, você vai ser escravidos! E o marido vai sair! Oh meu Deus! Eles estão estão estão! Oh meu Deus! Oh, isso é o pior! Eles estão irem? Legal! Vê? Está tudo bem! Eu vou te levar para o gym! Beleza, agora vamos lá no gym agora, galera! Meu Deus! As missões do Michael são as melhores, na moral! Esses problemas de família que ele tem aqui fazem as melhores missões, cara! É sem condição! O tanto que esse cara é lascado, mano! É sem condição! É! 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 O Michael acabou com a vida dela salvando ela de filme pornô, velho! Sim! Da hora! Da hora, velho! Missãozinha cumprida aqui, galera! Então, a garotinha do papai! Vamos lá ver mais um videozinho aí, pra ver o que que pega! É! Tem mais videozinho, não é só? Ele fumando seu charutinho, ficando de boa! Vamos dar uma salvada aqui! Então, galera! No vídeo de hoje vai ficando menos! O vídeo de hoje eu ia fazer duas missõezinhas, né? Mas como meu tempo tá muito corrido, galera! Tá corrido demais mesmo! Eu vou ficando aqui só com essa missão! Espero que vocês compreendam, né? Mas no próximo vídeo, prometo aí que eu vou estar trazendo duas missões pra vocês! Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí! Se tiver gostado, já sabe, galera! Ó, tive um problema com a polícia! E precisar de ajuda! Valeu por estar sempre disponível! O pagamento do advogado vai sair de sua conta! Meu Deus do céu! Que família é essa, mano? Mas então, espero que tenham gostado, galera! Já vai largando seu like, se inscrevendo no canal! Quem não foi inscrito ainda, galera! Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, galera! E vamos deixar seus comentários aí com dicas e sugestões! Vocês são foda! Muito obrigado pelo apoio de sempre que vocês estão dando aqui no canal! Obrigado pelos compartilhamentos! Falou então, galera! E até o próximo vídeo! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!